Tudo bem, amor? Tudo bem. Eu tô achando que... Muito fundo, Tão. Vamos ver o que temos aqui. Moleque, você tem que vir mais no padólogo, moleque. Olha lá. E fica bem escurinho de poeira, né? Olha lá. Essa lua é tão ruim. Tirar esse ladinho também, né? Que te incomoda. O que foi? Não é mesmo, você vai machucar. Ah, machuca não, meu bem. Fica tranquila. Se doer, você não fala. Nossa, eu acho que tua pontinha de unha tá lá dentro, hein? Tá doendo? Não, tá. Você tá mexendo, a queima doer, doer não. Olha só, a ponta tá lá dentro, olha. Tá aqui dentro. Felicidade tua de isso aqui não tá... De não tá... Enframada, né? É. Gente, ela bota a mão no rosto, tadinha. Com medo de... Nossa, mulher, é muito mesmo, encravadinho. Olha só. Dentro. Te dói? Pode, mexer. Tudo bem? Tá vindo lá de dentro. 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 Tá vendo? Essa ponta tava aqui, ó. Nossa, e ela vem rasgando tudo. Não é isso? Olha isso. Olha como é que fica dentro. Limpinho. Tá vendo aqui, onde tava meio vermelhinho? Tava essa ponta aqui dentro. Por isso que tu... Eu não sei como... Se bem que tá um pouquinho inflamado, né? Assim, vermelhinho. Mas pronto, foi só isso, viu? Tu achou até que ia doer mais, né? Esse não, né? Tu tá mais preensivo em relação ao outro. Eu tô assim. Aqui tu deve sentir um pouco, né? Porque tava... A pontinha tava aqui dentro. Eu tô só tirando as pelinhas. Prontinho. Agora, tipo assim, você vai ficar aliviada um tempo. Mas depois, quando essa unha vinha crescendo... Aí vai te incomodar de novo. Aí quando tiver incomodando... Olha, geralmente as pessoas vêm de mês em mês. Mas aí você pode vir quando tiver te incomodando, entendeu? Porque agora até crescer... Tu vai sentir um alívio. Vai tá show. Aí quando ela estiver crescendo lá... Aí você sente de novo. Aí você... Vem e a gente retira de novo. Aí você pode também fazer a correção também. Lá, ó. Tá vendo? Show, né? Ó. Filha aí, se eu não gravar... Nem sei se você gravou. Nem tava olhando aqui. Nem tava olhando aqui pra tela. Fiquei tão empolgada aqui com o teu cantinho. Esse aqui eu vou tirar mesmo só o cantinho. Porque esse lado não te incomoda, né? Não. Mas bem duro aqui, hein? Um peeling químico aqui também ia ficar show de bola, hein? O quê? Peeling químico. O que que é isso? É um ácido que a gente coloca e depois você volta com... De 13 a 15 dias. E remove toda essa... E remove toda essa... Essas peles endurecidas. Com dificuldades. Com a facilidade, bem. O que você chama melhor pra poder... As dores que eu fiz aí, tá? Hum? O que você chama melhor pra poder... Melhor na... A dor? A dor? Tá ótimo. Do dentro? Esse cantinho não te dói, né? Não. Não. É só os de dentro, né? É. E é uma coisa que não deixa nem a gente dormir em paz, né, menina? Hum. Lateja e dói. E dói. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, aonde não tá doendo a gente não tem que ficar cutucando muito. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Quanta pele, menina? Sabia que aqui tinha bastante pele, tinha uma ponta. Hoje tem ponta de unha, tem bastante pele. Ó, buraquinho. Hum, agora sim. Agora sim ficou limpinho. Perfeito. Tá vendo essa manchinha na tua unha? Isso é muito esmalte. Vou passar esse óleo, aí vai sumir, tá? Mas depois ela dá uma voltadinha de novo. É bom tu... Tu usar sempre o óleo de geração nas unhas. Antes de esmaltar, sabe? Hum. E é isso, gente. Vamos pro outro pé. Outro dedo, né? Esse dedo que ela tá com medo desse dedo. Tu viu que não dói? Agora tá tortura. Tortura. E nada. Dói se tocar? Você tá ficando, né? Vou começar a mexer assim. Que nem falei, assim ele tá quieto na deda. Tipo assim, eu tô aqui, não mexe comigo não. Vou tentar tirar esse esmalte aqui. Pra gente ver o que tem aqui desse lado. Tu tá falando que é antibiótico. Tô achando que é tua unha que tá oca. Por causa da infecção, ela vai ficando com pus embaixo. Aí ela vai fofando a unha, vai descolando. Vamos lá. Mesma coisa da outra. Vou cortar aqui. Aí eu vou vir com o bisturi, vou descer, tá embaixo. Só que eu vou tirar um pedaço maior, porque aqui tá bem descolado. Tá tudo bem? Uhum. Tá doendo? Não pode não, só pra você puxar. Não, mas eu não tenho. Por que quando eu puxar? Isso dói? Doeu muito? Não. Dá um incômodo, né? Uhum. É porque a unha tá saindo lá de dentro, ó. Vou tirar aqui, tá? Se doer, você me fala. Doeu? Uhum. Então, vou cortar mais um pouquinho, porque ainda não tá totalmente cortado. Dói aqui? Uhum. Nossa, olha como tá esbranquiçada a tua unha. Uhum. E é aqui que dói, é? Já foi. Hum, essa outra eu acho que eu já fiquei. Doeu muito? Doeu não. Quando aperta dói? Ah, não. Só tô puxando. Eu vou cortar. Aqui. Vou botar um budãozinho aqui. Daí não. Daí vai doer. Hum. Já saiu. Tá pegando a pele ali que eu vou cortar, não vou puxando. Agora eu não entendi por que que ela tá tão grudada nessa pele aqui. Ó. Lembra que aquele outro saiu lá de dentro? Hum. Essa aqui é a mesma coisa. Ó. E ela vem rasgando tudo. E ela vem rasgando tudo. Ó Danada Tá pele na ponta, ó No finalzinho dela, ó Cheio de pele Pronto Deu só um pouquinho, né? Tirou tudo já? Só um pouquinho porque não foi em torno Mas tirou tudo já? Aham, aí eu vou Depois vou só dar uma limpadinha ali, ver se tem mais alguma coisa Mas A princípio era isso Mentira Ah, então é por isso que você veio assustada Mas é o medo, né? Mas é o medo que as pessoas veem Porque às vezes o cutuca em casa Dói demais Aí acha que vai ser a mesma coisa aqui É, não tá porca pro baixo não, né? Se não tá folhetar a boca pro baixo não tá não, né? Eu vou ver, eu acho que tá sim Não Tá despelando por causa da infecção, tá vendo? Tá muito falado Eu tirando por causa da infecção de carne Não saiu horrores de sangue Eu acho que tá gravando por causa da infecção, né? Eu acho que tá gravando tudo Eu nem sei Aí depois quando eu vou ver o vídeo Saiu só o doce do pé aqui, ó Tem muitos assim Mas eu acho que tá gravando por causa da infecção Porque eu pego prestando atenção aqui, né? Aí não olho pro celular Mas esse aqui assim Eu não costumo postar lá onde você viu os vídeos, não Aquela plataforma lá não Não é legal pra postar esse tipo de procedimento E nenhuma delas, na verdade, né? Só não lista Podóloga Nath Scarvalho É Oi? Podóloga Nath Scarvalho Tu bota aí, acredito que já vai aparecer Tu me segue lá, não? E no YouTube? Não, eu não tenho não No Facebook Aqui, apareceu Se inscreve no meu canal também, mulher Eu costumo dizer Quando a pessoa vem com a unha Se já é inscrito no canal Se for inscrito, não dói Se não for, dói um pouquinho Até minha mãe que é oca mesmo Tem que tirar, amiga Não pode ficar oca, não Mas a dela é tipo assim Essa parte do meio, da unha Bem no meio, assim Na parte alta Tem aquela pele como se fosse uma rupose Sei lá Traz ela Traz ela Aí, ó, já foi Aí você quer saber se aqui tá oca, né? Tem pele aqui embaixo Não, acho que é por causa Só onde você vai saber Mesmo depois Quando crescer É Quando sarar aqui Ui Desculpa Desculpa Tava ali esperando também Não queria demorar Isso já é o que? É oxigenado? Não Eu não uso oxigenado, não É importante a gente tirar essa Isso aqui, né? Isso dói? É? É Sabia não Que bom Óleo de melaleco Óleo de clave Óleo de clave também não é Mas não tem álcool Entendeu? Espuma de séptica Sem enxágue Eu não sabia não, menina Desculpa O fermento me falou Tô tacando em todo mundo E o povo não fala nada Pronto, viu, amiga? Acabou Vou botar isso aqui Isso aqui é medicamento, tá? Não dá nem pra tu Pra te falar Pra tu tirar esse Esse medicamento Só Só depois Que tu vai trabalhar De sandalinha hoje, né? Vai ficar todo sujo Eu vou até botar um Mais escuro Tchau 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 Esse aqui ele não gruda na tua pele, tá vendo? Ele só gruda nele mesmo, então ele é ótimo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.